Música É no som da batida, eu tô topo, eu cheiro com a copa quebrando, eu tô balançando De um lado pro outro, do pato, pra cela da cela, pra lá de uma dança embalando É preferido É no som da batida, eu tô topo, eu cheiro com a copa quebrando, eu tô balançando De um lado pro outro, do pato, pra cela da cela, pra lá de uma dança embalando É preferido Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tipo cima, cavocando Rebolando devagar, então vai sentando, vai sentando É no som da batida, eu tô topo, eu cheiro com a copa quebrando, eu tô balançando De um lado pro outro, do pato, pra cela da cela, pra lá de uma dança embalando É preferido De um lado pro outro, do pato, eu tô balançando De um lado pro outro, eu tô balançando